Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para poder falar de cruzeiros, foi aberta agora a nova temporada 2023-2024. A MSC vai estar trazendo um navio grandiosa, um navio que foi inaugurado em outubro de 2019, um navio com mais de 2 mil cabines, mais de 1.700 tripulantes, com 10 restaurantes, mais de 15 bares em laos internos e externos, com 4 piscinas, 9 hidromassagens, clube teen para adolescentes, o clube infantil e vários outros entretenimentos a bordo. Para você que sonha em fazer o cruzeiro, é a melhor época para poder comprar. A MSC está oferecendo para compras antecipadas um crédito a bordo e o parcelamento em 12 vezes sem juros, no cartão de crédito ou boleto bancário, sendo que no boleto bancário é sujeito a análise de crédito pela financeira. E você que está planejando uma viagem de final de ano, a MSC vai estar começando a sua temporada dia 6 de dezembro, vai ter saídas todas as quartas-feiras até fevereiro, já com disponibilidade para viagem de carnaval do ano que vem, para quem gosta de fazer tudo planejadinho. O itinerário deles dessa temporada, saindo de Salvador, vai ser Salvador, Búzio, Santos, Maceió e volta para Salvador, com 3 dias de navegação, que eles vão estar disponibilizando entretenimento interno. Todos os dias vocês recebem a bordo o diário, a bordo onde consta tudo o que vai acontecer durante o dia, para você planejar o entretenimento a bordo. E para você que sonha, esse é o melhor momento para poder comprar maiores esclarecimentos e dúvidas sobre cruzeiros, fale comigo através do direct ou ligue aqui para a nossa agência, que está localizada no bairro da Barra, em Salvador, a Bússola Turismo.